Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuamos aqui nesta quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023. Eu quero conversar com vocês sobre hipocrisia. Semana do Natal, nada melhor do que trazer esse tema aqui para reflexão. E nada melhor porque Jesus Cristo, que é o dono da data de Natal, foi uma das, talvez, o maior combatente contra a hipocrisia. Ele apontava seu dedo em riste, a casta sacerdotal dos fariseus e dizia, hipócritas, sepulcros caiados de branco. Por fora, beleza, por dentro, podridão. É assim que ele apontava para os líderes religiosos que se diziam, na época, cidadãos do bem, da moral, dos bons costumes e protetor da lei de Deus. Jesus se insurgiu contra essa gente e se insurgiu justamente por conta da hipocrisia. A mesma hipocrisia que continua existindo e não só existindo, mas sendo utilizada na data do aniversário de Jesus, do nascimento de Jesus. Então, veja só, acaba sendo uma ironia e um tapa na cara uma pessoa que lutou tanto contra a hipocrisia e vê que uma das épocas mais hipócritas do ano é essa época de Natal, onde as pessoas vestem um manto de bondade, de caridade, de palavras fofinhas, mensagens e se esquecem que o ano todo passaram pisando na garganta um dos outros, atacando uns aos outros, puxando o tapete um dos outros, mas agora, agora é Natal, né? E nós vamos fazer lá o nosso cartãozinho com palavras fofinhas, nós vamos participar da caixinha de assistência aqui e acolá, né? E aí isso parece que nos dá uma espécie de detox de final de ano, da alma, das barbaridades com as quais ou nós convivemos, praticamos ou fomos coniventes ou até negligenciamos. Chegamos nesse ponto e a hipocrisia é o tema que expõe tudo isso. E como ponto pra gente trazer essa questão da hipocrisia, eu vou usar aquilo que me trouxe essa reflexão, que é a situação do morador de rua. Sim, a situação do morador de rua. E por quê? Porque a família de Jesus, no momento do seu nascimento, era uma família de moradores de rua. E que eles se abrigaram no estábulo, Jesus nasceu numa manjedoura. Eles estavam fugindo, eles estavam desabrigados, eram moradores de rua. Ah, mas eu não concordo. Eram moradores de rua, ó cristão resistente, tá? O que que acontece? Muitas cidades hoje estão vivendo essa situação dos moradores de rua. E é uma espécie de problema, né? Que as pessoas ficam jogando de uma cidade pra outra. E quando se pensa na resolução da questão, surgem todos os tipos de resistência possível a isso, tá? Então eu tenho visto algumas propostas que estão surgindo aí, e vejo os comentários que as pessoas fazem nas redes sociais quando essas propostas são colocadas. Então, por exemplo, dá uma assistência financeira para o morador de rua. Nossa senhora, né? As pessoas ficam assim absurdadas com isso. Eu vi, por exemplo, uma reportagem feita aqui em Santos, em que o repórter, veja bem, o repórter induz a pessoa a fazer um discurso de ódio contra o morador de rua, né? O que que ele faz? Ele pergunta pra pessoa assim, olha, já ganha Bolsa Família. Então veja só, né? A conexão com a coisa. Já ganha Bolsa Família e ainda vai ganhar mais esse auxílio? Somando tudo, dá mais do que o seu salário? Me parece que a pessoa que estava entrevistada era uma doméstica, né? E a pessoa na hora já ficou revoltada. Eu fico revoltada com isso? Onde já se viu isso? Esse é o discurso da extrema direita, né? Que tá sempre calcado no ódio, no preconceito, no senso comum, né? E as pessoas começam a discutir. Então vamos lá, vamos pensar no problema do morador de rua. Não pode dar dinheiro. Algumas justificativas são pertinentes. Sim, ah, ele vai gastar tudo na droga, né? Vai acontecer isso, aquilo. Mas todos farão isso? Porque na cabeça das pessoas se criou um modelo do morador de rua e eles acham que todos os moradores de rua são exatamente daquela mesma forma. Tendentes à bandidagem, à vadiagem, ao uso da droga. Mas será que todos são assim? E tendo diferenças entre os moradores de rua, deveria ter diferenças no tipo de assistência que vai ser dada a cada um deles. Você pode ter pessoas que caíram na rua porque simplesmente caíram na desgraça econômica, perderam o emprego, coisa do tipo. E não tinha como pagar o lugar onde moravam e foram despejados e não tem pra onde ir. Não tem parente aonde se aboletar. A pessoa tá na rua, com filhos, né? Daí as pessoas passam e olham assim de escanteio pra aquilo, né? Então, assim, não pode dar dinheiro. Então, deu dinheiro, o povo fica revoltado. Tá, então vamos partir pra outro. O que que vai fazer? Vai colocar no albergue. Normalmente, não são todas as cidades que tem albergue, quando tem, são albergues noturnos, que vão dar apenas o pouso e a comida. E o morador de rua vai continuar na rua durante o dia pedindo ou ali simplesmente incomodando a beleza visual do local, né? Afinal de contas, o morador de rua tá lá, mal trapilho, tá fedendo, né? Então, as pessoas não querem conviver com aquela imagem que, pra elas, é grotesca. Tá, então, o albergue sozinho não funciona. Dinheiro não pode, né? O que mais que vai fazer? Bom, muitos são viciados em droga, então precisam de um tratamento pra isso. Outros têm até passagem pela polícia e aí existem as questões a justiça pra resolver isso. Mas não é todo mundo. Não é essa questão. Aí a pessoa vai dar, o padre Júlio Ancelotti vai levar comida, também é malhado. Não pode. Então, não pode dar dinheiro, albergue não é o suficiente, não é todo lugar que tem e não é uma solução pra sempre, ela é temporária, tá? E a situação precisa de uma solução. Não pode o padre dar comida. Então, eu pergunto pra você, você bolsonarista, você da extrema direita, ou você que fica irritadinho com essas medidas pra ajudar as pessoas desfavorecidas. Me diga aí, me diga aí, o que é que você quer que faça, então? Que mate todo mundo? Escreve pra mim nos comentários. Vamos pegar todos os moradores de rua e botar num, sei lá, num triturador de lixo? É isso que vocês querem? Porque não tem como você reverter a desigualdade social e racial, afinal de contas, a maior parte dos moradores de rua são negros, né? Então, existe aí uma desigualdade social, uma desigualdade racial. Não tem como você reverter isso apenas com um decreto ou com uma medida econômica. Nós temos aí 500 anos de uma história mal resolvida no nosso país. 500 anos. Dentre esses, 300 de escravidão. E depois, quando esses escravos foram libertos, né? Foram jogados à própria sorte e se encontram até hoje, porque quando você vai fazer alguma política para resgatar essas pessoas, não pode. Você é malhado, você é triturado totalmente por defender uma política de resgate das pessoas que estão em condições aí de rua, abandonadas, desvalidas. Mas eu faço a caixinha para ajudar o pobre. Ah, eu recolho cesta básica lá no centro espírita onde eu vou. E aí, eu uso isso como uma espécie de salvo conduto para minha alma, para dizer que eu sou uma pessoa caridosa. Eu pratico a caridade. Eu leio a prece de Cáritas, né? Hipócritas, sepulcros caiados de branco. Retumba Jesus lá de dois mil anos apontando o mesmo dedo em riste para tua cara, que passou o ano todo atacando o padre Júlio Lancelotti e agora está aí no seu centro espírita recolhendo cesta básica. Hipocrisia pura, farisaica, ainda dos tempos lá, bíblicos de Jesus. A humanidade, infelizmente, em algumas questões, continua a mesma humanidade tosca dos tempos lá da Bíblia. Pergunto mais uma vez a você. Não pode dar dinheiro. Não pode dar Bolsa Família. Não pode dar albergue, porque albergue custa dinheiro público também. Algumas são mantidas por caridade, por ONG, essas coisas todas, mas também as pessoas não gostam. Elas olham aquilo e falam, tem coisa aí. Não é assim que eles falam? Os bolsonaristas. Então, o que vai fazer? O que você propõe fazer com os moradores de rua? Porque não tem como você fazer eles ficarem... Ah, são vagabundos, não querem trabalhar. Ah, é só arrumar alguma coisa. Meu querido, minha querida, você tem ideia do desemprego estrutural que existe hoje, não só no Brasil, no mundo todo? Se nem as pessoas formadas, com diploma, estão conseguindo emprego, que dirá uma pessoa que já nasceu em condição desvalida? E normalmente o morador de rua ou foi parar na rua por uma tragédia econômica na sua vida, gerada muitas vezes pelo desemprego, do qual ele nunca mais conseguiu sair dessa vala do desemprego, ou ele já nasceu mesmo numa situação de rua e continuou e cresceu numa situação de rua, sem que houvesse nenhuma oportunidade dada a ele para poder sair disso. E aí, mais uma vez, entra o senso comum e emburrecedor, dizendo que são todos vagabundos. Como se a pessoa fosse morador de rua, porque ela fez uma opção de ser vagabunda, de não querer trabalhar, então ela virou moradora de rua. E qual a qualificação, muitas vezes, que essas pessoas tiveram? O que eles aprenderam? Que escola eles tiveram? Que ensino eles tiveram para aprender a trabalhar em alguma coisa? Então, o buraco é mais embaixo e as pessoas precisam parar com essa coisa da condenação. O brasileiro, hoje, ele adquiriu duas coisas, assim, que me incomodam muito, tá? O reclamacionismo reclama de tudo. É só olhar as redes sociais, né? Surge lá uma notícia. Ah, a cidade vai receber o supermercado e tal. Pronto. Ah, a cidade vai ter uma festa em tal lugar. Porque já vai interromper a praça, porque já vai interromper o trânsito. É um reclamamento. Tudo reclama. Nada tá bom. É como se o mundo tivesse que contentar o umbigo dela. Se atrapalhou o trânsitozinho dela, pronto. Aí ela já começa. E alguns idiotas ainda ficam falando, faz o L. Tá preso no engarrafamento como se o Lula tivesse culpa do engarrafamento onde ele tá. Então, assim, não dá pra entender a cabeça dessa gente imbecil. Porque é de uma imbecilidade que foge até qualquer explicação neurológica, viu? É de alma. Vem de alma essa imbecilidade. Aí a pessoa tem esse reclamacionismo. A outra coisa que me incomoda muito com o brasileiro de crime é um olhar criminalizador. Pra tudo olha como se aquilo fosse um crime. Ele já vê as pessoas como criminosas, como culpadas, e na cabeça dele ele já julga, sentencia, condena. E se puder, executa a pena. E pra ele já tem que ser a morte. Então, assim, essa massa de ódio, de ressentimento, de amargura que tomou conta do brasileiro e que hoje sobe no altar da hipocrisia farisaica, ela precisa ser trabalhada. Precisa ser trabalhada. A gente precisa fazer alguma coisa pra resgatar um pouco o senso de coletividade, de bem-aventurança, de esperança, de perspectiva, de utopia que seja. Afinal de contas, nós estamos numa época de Natal. E se o Natal traz uma série de questões que a gente pode questionar aqui, em função do capitalismo, do consumo e dessas hipocrisias todas natalinas, por outro lado, o Natal, o nascimento, o nascimento de Cristo, o nascimento de uma esperança, o nascimento de uma luz, ele aponta pra esse outro lado, pra esse simbolismo da melhora, da alma mais iluminada, da busca dessa alma iluminada. Agora, quem é que está buscando uma alma mais iluminada nesse Natal? Ninguém. As pessoas estão buscando salvo conduto pra sua alma podre, através de pequenas práticas caridosas que a qualifiquem como uma cidadã do bem. Então, é nojento. Quando a gente olha tudo isso nessa perspectiva, a gente começa a ver. Não tem muito o que fazer com esse tipo de pensamento dominante no Brasil hoje. criminalizador de tudo, aponta o dedo pra tudo, reclama de tudo, nada tá, e o umbigo, e a pessoa enxerga o mundo apenas pelo seu umbigo. Acha que todo mundo é vagabundo, que todo mundo quer se encostar, e só ela que trabalha. Só eu que trabalho, só eu que faço, só eu que faço. E não conhece as histórias individuais. Não vai lá ver por que aquela pessoa tá na rua, por que ela caiu na rua, será que ela gosta daquela vida, será que ela tá ali confortável com aquilo? Tá? Não é porque tem um ou outro que tá na rua por conta da criminalidade, por conta da droga, ou até mesmo por conta da vadiagem, porque pode ter esses casos, não significa que todo mundo é assim, que todos os casos é assim, e que, portanto, não se justifica pensar em políticas públicas que resolvam essa situação. Só a caridade não vai resolver, só pequenas políticas de maquiagem social não vão resolver. Pra isso a gente vai ter que trabalhar no quê? Ah, em políticas mais robustas, duradouras de reversão da desigualdade social. É aí que mora a questão. E que não podem ser políticas de governo, porque quando acaba o governo e outra, entra outro que é contrário, acaba essa política, né? Então nós temos que criar políticas de Estado, garantidas pela Constituição, e que, independentemente do governante gostar ou não gostar de Bolsa Família, ele vai ser obrigado a fazer, porque a lei manda. Então a gente tem que criar esses mecanismos legais, mas criar também estruturas de resgate da dignidade das pessoas, porque só dar o dinheiro, a gente precisa resgatar a dignidade, resgatar espaço social pras pessoas, espaço cultural pras pessoas. Então o trabalho vai muito além do que dar dinheiro, do que dar ajuda, do que dar cesta básica, do que a Bolsa Família, do que dar albergue. Existe uma coisa de resgatar um ser humano que está alijado dos direitos, que são direitos iguais de todos, perante a lei que manda a nossa Constituição. Mas o julgamento religioso, o ressentimento, o rancor, e uma certa visão meio de cima para baixo, tipo, eu trabalhei, eu sou melhor. Essa visão farisaica, hipócrita, é o que domina a sociedade. A gente tem que pensar melhor sobre isso, gente. E eu repito, você aí, que fica incomodado com o morador de rua, e que não quer que se faça caridade com ele, não quer que se dê Bolsa Família para ele, não quer que se dê albergue para ele, não quer que se faça... Você quer que faça o quê? Dá a sua proposta. Você vai arrumar emprego para ele? Porque você fala que ele é para trabalhar, então arruma emprego. Você consegue arrumar emprego para os seus filhos, para os seus sobrinhos, que estão aí estudando, pegando diploma, e não estão conseguindo local no mercado de trabalho? O que dirá para uma pessoa que está jogada nas calçadas? Então cobrar do outro que vai procurar emprego, é a mesma coisa que chegar para uma pessoa que está com uma doença terminal e falar assim, ah, se vira aí. Se vira aí. Então, gente, precisamos repensar tudo isso. Escreve, o que você quer que faça? Matar todo mundo. É isso? Porque eu acho que na cabeça de boa parte dos bolsonaristas e da extrema-direita, acho que a solução, no fundo, no fundo, o que eles gostariam é isso. Fazer uma higienização social. Fazer um Hitlerzinho baixar aqui, pegar todos os moradores de rua e afogar no mar, triturar no lixo, jogar, queimar no biodigestor. Porque é a crueldade, é a alma podre, do mesmo que agora está arrecadando cesta básica no centro espírita. E dá-lhe a velha e renovada hipocrisia de fim de ano. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui. Tem gente que não vai gostar. Pegou na veia, né? É, estribucha então, né? Bom Natal. É isso aí. Se você gostou, dê um like. Deixa aí o seu comentário. Compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, aperta lá no botãozinho até aparecer inscrito. e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.